Todo mundo tá feliz Todo mundo pede bris, todo mundo pede bris Quando para de tocar Faz um, faz um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bris, todo mundo pede bris Quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindolelê Inheco, inheco, chique, chique, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tindolelê Inheco, inheco, chique, chique, balancei E, 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 cingo lelê E neacu, neacu, xiqui, xiqui, balancei E, e, cingo lelê E neacu, neacu, xiqui, xiqui, balancei Hey! 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 Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira Balançar fazer zoeira por maior prazer Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira Balançar fazer zoeira por maior prazer Você que fez Meu coração se apaixonar Sonhar, sonhei Pra esse dia até chegar Me leva pro futuro Me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro Me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Hey! 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 Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira Balançar fazer zoeira por maior prazer Hoje é dia de folia Meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira Balançar fazer zoeira por maior prazer Você que fez Meu coração se apaixonar Sonhar, sonhei Pra esse dia até chegar Me leva pro futuro Me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Me leva pro futuro Me leva coração Eu quero ver você sair da solidão Eu quero ver você sair da solidão Eu quero ver você sair da solidão Obrigado!